Aqui é o Papi, espero que agora vocês estiverem me escutando, né? Então, nós vamos fazer uma série. Que é aí, Davi? Davi, que é isso? Nossa, é o nome do canal, eu não sou pra ler tudo, não. Mas, é assim, nós vamos fazer a série desse joguinho aqui. Eu sei, é um pouco desconhecido esse joguinho, mas é a vida. Mas tipo, eu quero fazer uma série. Eu não quero fazer uma série. Ai, não, 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 não. Agora eu vou pegar um milhão de madeiras, também pra expungir aqui. Também pra fazer slabs. Da todos os slabs. Vamos lá. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. volta volta pronto então eu quero fazer essa série o que? eu quero fazer thumbnail, não sei editar, não sei nada mas eu só quero o conteúdo dos meus 4 inscritos então que você puder dá um like e se inscreve no canal e também eu chego o sininho para receber todos os meus vídeos novinhos e folhas é, parece 3 vezes, mas só para se inscrever, mas não importa eu só fico feliz bora continuar muna, muna, muna muna, muna, muna muna, 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 muna me dá mais um negócio um negócio Tchau, 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 tchau. É uma... Na verdade, eu preciso dizer que eu tenho 60 mateiras. Eu preciso... Vai dar... Eu já peguei tudo. Tá bom, voltamos. Eu sei demorar um pouquinho, mas é porque... É porque eu tinha uma propaganda e não tinha como sair. Aí eu precisei... Fazer um negocinho. Tá bom, eu preciso... Não, eu preciso... Não, eu preciso... Ah, tudo bem, né? Próximo... Eu vou tomar um pouquinho pequeno. E tu vai... Moura... Viu? 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 Preciso de 37. Então... Peraí, pessoal. Tá bom, pessoal? Volta. Então... No próximo vídeo... Eu sei, não foi quase nada de vídeo. Mas... O próximo vídeo... Que vai ser um vídeo. A próxima semana vai ter um... O vídeo dessa série. Então... Muito obrigado por assistir. E... Tchau.